Música Havendo coro regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, agradecendo as presenças do deputado Ivan Nats, Adriano Pereira, Marlene Fengler e deputado Romildo Titon. Primeiramente, coloco em discussão e votação as atas da 11ª reunião ordinária e da 3ª sessão legislativa e da 1ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, já disponibilizadas previamente aos senhores deputados-membros dessa comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados favoráveis para a permanência como se encontram. Aprovadas as atas. Informo o recebimento dos seguintes ofícios e documentos. Moção de apelo 15 de 2002 da Câmara Municipal de Pouso Redondo. E-mail encaminhado pela Associação Comunitária e Representativa do Distrito de Saí, em São Francisco do Sul, ASCORED. Ofício número 10 da Associação de Moradores do 2º Distrito do Saí. Ofício 11 da Câmara Municipal de Vereadores de Abelardo Luz. Todos esses ofícios à disposição dos senhores deputados. Começo a ordem do dia e passo a palavra para o deputado Romil Titon, para fazer a relatoria dos seus projetos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou fazer a relatoria aqui do deputado Ger, que me pediu. Pedido de diligência do projeto de lei 73.7 de 2021. O presente do projeto denomina José Francione de Freitas, o viaduto localizado na rodovia SC370, no cruzamento com a rodovia Ivane Freta Moreira, bairro São Martim, no município de Tubarão, Santa Catarina. Faço novamente um novo pedido de diligência interna, pois em 17 de novembro de 2021, nesta comissão, relatei o pedido de diligência em cumprimento dos artigos 3 e 4 da Lei nº 16.720, de 2015, para juntar alguns documentos, sendo juntado apenas a certidão judicial criminal negativa, faltando ainda a declaração da Secretaria de Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano, certificando que, até esta data, nada consta no registro daquela pasta sobre a lei estadual que denomine o referido viaduto e certidão de óbito. Por isso, solicito novamente o pedido de diligenciamento. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Senhores deputados, o deputado Titon, a pedido, tem um parecer para apresentar extra pauta, parecer, na verdade, do relator deputado Marcos Vieira, e eu leio, primeiramente, o projeto, que é o 455.6, da deputada Marlene Fengler. Algum problema? Nenhum problema? Então, o deputado Romil Titon pode fazer também, já na sequência. Minha relatoria é o deputado Marcos Vieira, que pediu que eu relatasse nesta comissão. É da autoria da deputada Marlene, visa denominar Paulo Roberto Silveira o acesso no entroncamento SC-160 entre os municípios de modelo ESU-Brasil. Feita a análise, verificou-se que a proposição preencheu os requisitos da lei, sendo apresentada pela autora emenda substitutiva global para cumprir a sugestão da Secretaria do Estado da Infraestrutura, classificando a denominação. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 455.6, de 2021, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pela autora. Coloco em discussão o parecer. Deputada Marlene. Sr. Presidente e demais colegas, esse trecho da rodovia SC-160 é a sugestão da denominação de Paulo Roberto Silveira, que é filho do atual prefeito de modelo, e ele morreu num acidente de trânsito nessa rodovia. O Paulo era uma pessoa muito envolvida na comunidade, muito envolvida no trabalho do CTG, então, uma pessoa muito conhecida na região, e a demanda veio das representantes da região que solicitaram a denominação dessa rodovia com o nome do Paulo Roberto Silveira. Então, atendidas todos os requisitos legais, com uma adequação solicitada pela secretaria, o projeto foi, acho que está redondo, e é muito, sem dúvida nenhuma, merecedor, porque foi uma demanda que veio dos moradores daquela região. Muito obrigada. Perfeito, deputada. Não sei se algum outro deputado gostaria de discutir. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado. Não sei se algum deputado teria algum outro assunto a tratar. Não havendo, declaro encerrada a presente reunião. Não havendo quem queira discutir.